...vítima de um atentado, não sabemos ainda que circunstância foi isso, mas o fato é que ele foi muito machucado, o fato é que ele esteve até agora há pouco internado no hospital em Paraíso, os médicos só liberaram a transferência dele para Palmas com autorização da família, a família autorizou, mas as circunstâncias são essas, os médicos realmente colocam uma situação muito delicada e ele já está, é possível que já tenha chegado, mas o fato é que ele está a caminho de Palmas, a Camila também já foi para lá, a Salesia permaneceu em Miracema para poder receber alguém e puder dar um suporte também para alguém procurá-los, eu não vou encumpridar muito porque nós precisamos terminar aqui para voltar para Miracema, ainda hoje eu vou para Palmas, vou estar mais próximo lá com a Camila, já falei com a Salesia, então gostaria só de transmitir essa mensagem aqui, pedir a todos que coloquem a Camila, coloquem a sua família, coloquem o irmão da Camila.